Fala aí pessoal da Escola Municipal Tassio Fragoso de Padre Miguel, os alunos do Peja 2 da noite. Um grande abraço para vocês. Aqui fala o professor Marcelo Silveira, professor de Ciências Sociais de vocês. E eu estou aqui novamente para fazer uma leitura e propor algumas atividades sobre esse material de complementação escolar que foi enviado para a nossa escola nessa semana. O material exatamente da semana que se inicia no dia 17, o material de 17 do 8. Tá legal? Bom, como das outras vezes, esse material que tem vindo da SME para a gente, ressalta a importância do trabalho, da obra do maestro Antônio Carlos Jobim, do Tom Jobim. E o Tom Jobim, ele tem muito a ver conosco, com a gente, que é da cidade do Rio de Janeiro. Nós que somos cariocas, temos muito a ver com a música do Tom Jobim, porque o Tom Jobim, em seus versos, em suas músicas, ele falou muito sobre a cidade maravilhosa. Ele falou muito sobre pontos turísticos, lugares dessa cidade do Rio de Janeiro. E o nosso material, ele vai falar exatamente bastante sobre um desses lugares cantados por Tom Jobim, que é o Corcovado. Tá legal? Enfim, a cidade do Rio de Janeiro, todos nós já ouvimos ela ser chamada de cidade maravilhosa. Eu gostaria aqui de fazer uma primeira proposta de trabalho. É o trabalho 1 que eu estou passando para vocês. Eu queria que vocês pesquisassem sobre esse termo, cidade maravilhosa. Eu queria que vocês descobrissem para mim se o Rio de Janeiro sempre foi considerado uma cidade maravilhosa. Ou se essa ideia de cidade maravilhosa, ela foi construída em determinado momento da história. E se foi criado em determinado momento, quem foi que criou? Quem, no início, começou a chamar o Rio de Janeiro de cidade maravilhosa? Terá sido o carioca comum? Terá sido algum jornalista? Terá sido um outro músico mais antigo do que o Tom Jobim? Quem foi que criou esse termo da cidade maravilhosa? Quem chamou primeiro o Rio de Janeiro de cidade maravilhosa e chamou por quê? Essa é a primeira atividade que eu gostaria que você fizesse na área aqui de história. Trabalhando um pouquinho a história do Rio de Janeiro. O nosso material, como eu já disse, está baseado em textos e informações sobre o Corcovado, sobre o Cristo Redentor. E aqui, na parte de língua portuguesa, ele apresenta um texto em que ele fala sobre o Corcovado, onde a estátua foi construída. Ele chama de Morro do Corcovado e Montanha do Corcovado, que tem 700 metros de altitude. Bom, vamos lá. A segunda atividade que eu gostaria que você fizesse é que você procurasse definir o que é morro e o que é montanha. Se morro e montanha são a mesma coisa em geografia, ou se existe uma diferença entre o que a gente chama de morro e o que a gente chama de montanha. E se o Corcovado seria um morro ou seria uma montanha? Gostaria que você pesquisasse isso e fizesse as suas anotações do seu caderno. Está legal? Bom, ele também fala que o Corcovado tem uma altitude de 700 metros. A altitude do relevo, a altitude de um pico, de um pico elevado, de um morro, seria a elevação vertical daquele ponto em relação ao nível do mar. O Corcovado tem cerca de 700 metros de altitude. Será que o Corcovado é o morro mais elevado do Rio de Janeiro? Será que existem outros morros mais elevados do que o Corcovado? Quais seriam? Outra coisa também que você pode pesquisar é o seguinte, o Corcovado faz parte de uma serra, uma serra importante aqui da cidade do Rio de Janeiro. As serras são conjuntos de morros, de elevações. Que serra é essa onde está situado o Morro do Corcovado? E existem outras serras além dessas? Além dessa? E quais seriam essas outras serras aqui no município do Rio de Janeiro? Está legal? Então, essa é uma outra proposta de atividade que eu peço para que você faça e faça as anotações no seu caderno, essa logicamente na área de geografia. Tudo bem? Bom, adiante, o nosso material continua falando sobre a construção do Cristo Redentor, a construção da estátua, do monumento do Cristo Redentor. E na página 7 ele fala que a estátua do Cristo foi construída e depois ela passou por um revestimento de pedra sabão. Bom, pessoal, não sei se você já ouviu falar, mas existem três grandes grupos de rochas na natureza. As rochas magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Está legal? Então, eu gostaria que você fizesse uma pesquisa sobre esses três tipos de rochas e você procurasse exemplos do que seriam rochas do tipo magmáticas, exemplos do que seriam rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Está legal? Então, essa é a outra atividade que eu gostaria que você fizesse, aqui baseado no texto de Ciências da página 7. E, logicamente, eu queria que você descobrisse se a pedra sabão é uma rocha magmática, é uma rocha sedimentar ou é uma rocha do tipo metamórfica. Está legal? Então, nesse texto ele também fala que as pedras do tipo pedra sabão têm uma alta resistência à erosão. O que é a erosão em geografia? O que é a erosão da rocha? O que é a erosão do relevo? Você sabe responder? Então, essa é uma outra atividade que eu proponho também que você responda. Você pesquise e você responda. O que é a erosão da rocha? O que é a erosão do relevo? E que tipo de consequência a erosão pode trazer para as pessoas? Para as pessoas que vivem em áreas onde você pode ter a ocorrência da erosão. Está legal? Bom, já temos aqui algumas atividades para serem feitas em cima desse material. E olha que a gente ainda nem chegou na parte de geografia. Temos aqui ainda matemática, temos aqui língua estrangeira. E a parte de geografia, ela aparece aqui no material no final, quando ele trata dos pontos cardeais. Ele fala que a estátua do Cristo Redentor tem o seu braço direito voltado para o sul, o braço esquerdo voltado para o norte, a frente do Cristo, que é para a direção da Baía da Guanabara, está voltada para a leste, onde o sol nasce de manhã, e as costas do Cristo, elas são iluminadas, ela é iluminada na parte da tarde, porque é para o oeste que o sol se encaminha quando ele vai se pôr. Está legal? Bom, a atividade que eu queria que você fizesse aqui é muito simples. Eu quero que você descubra e anote cinco bairros da zona sul, cinco bairros da zona norte e mais cinco bairros da zona oeste do Rio de Janeiro e anote no seu caderno. Tudo bem, pessoal? Essas são as atividades de história e geografia que eu gostaria que você fizesse, além, logicamente, dessa atividade da página 15, que trata do tema dos pontos cardeais. Tudo bem? Bom, pessoal, muito obrigado. Aqui foi o professor Marcelo Silveira, da Escola Municipal Tasso Fragoso. Um grande abraço para vocês. e nos encontraremos aqui novamente na leitura do nosso material na semana que vem. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.